A Comissão Mista de Orçamento aprovou ontem à noite a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o relatório preliminar do orçamento para 2015. Mas persiste a dúvida sobre a possibilidade de aprovação da lei orçamentária pelo Congresso ainda antes do Natal. Apesar do avanço no calendário de votações da CMO nesta quarta-feira, os membros da comissão concluíram que não deve haver tempo hábil para que o orçamento do ano que vem seja aprovado no plenário do Congresso ainda em 2014. As emendas individuais e coletivas ao projeto de lei orçamentária devem ser apresentadas até a próxima terça-feira, dia 16. Nos dois dias seguintes, os relatores setoriais vão definir os seus pareceres e entregá-los na outra terça-feira, 22 de dezembro, o último dia dos trabalhos legislativos neste ano. Diante disso, parlamentares decidiram sugerir ao presidente Renan Calheiros que seja votada uma autoconvocação do Congresso a partir de 23 de dezembro até 31 de janeiro, para garantirem a conclusão da matéria ainda nesta legislatura. Tudo é possível. Se nós não conseguimos até o dia 22 votar, nós temos que fazer uma autoconvocação. Mas nós vamos trabalhar para que não precise. Se precisar, vamos, como dispomos desse expediente, nós vamos usá-lo.